Uma mulher de 18 anos, moradora da cidade de Patinga, foi apreendida por tráfico de drogas na MS-289, no estado do Mato Grosso do Sul. É, eu tô tentando entender por que que tá... Volta lá pra mim. Parece que eu li apreendido aqui ou eu coloquei pra minha conta? Por que ela foi apreendida, hein? Uma mulher de 18 anos, moradora da cidade de Patinga... É, não vou entender aqui na ocorrência. Foi apreendida por tráfico de drogas na MS-289, no estado do Mato Grosso do Sul, quando seguia sentido ao Vale do Aço. Nela carregava mais de 20 quilos de maconha. Militares do DOF, Departamento de Operações de Fronteira, realizavam um bloqueio pela localidade que fica na zona rural de Amambaí. Momento em que deram, então, ordem de parada ao motorista de um ônibus de passageiros que seguia de Coronel Sapucaia para Campo Grande. É isso? Para Campo Grande. Durante a abordagem, os policiais fizeram uma vistoria no compartimento de bagagem, como a gente tá vendo aí na imagem, ó. E encontraram lá, né? Duas mochilas, né? É, parece uma malinha pequena também, né? A jovem patinguense foi localizada e informou que havia sido contratada para pegar o entorpecente, hein? Coronel Sapucaia, e entregar em Ipatinga. É, na verdade, isso é uma mala, isso não é uma mochila, né? Aquela mala, aquela mala de bordo, né? Que chama, né? Olha. Ei, gente, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Ela foi contratada para trazer a droga lá daquela distância do Mato Grosso, lá, para cá, para Ipatinga. Eu não sei qual foi o valor que foi ofertado, não me interessa saber também. Mas compensou? Aí as malas aí, ó. É porque quando coloca a mala no bagageiro, né, Bibiano? O pessoal entrega a etiqueta para a gente, né? Olha, essa mala é número tal, tal, tal. Número 17. É do Lamonier. Número 22, é a minha. Aí passou lá, achou o trem na número 10, né? A minha 22, Lamonier é 17. Então você vai procurar no outro canto. Aí quem é dona dessa mala aqui? Pega o papel, conferiu. O moço está do lado do Nike, lá. Essa aí, ó. Pegou, conferiu. E aí? Isso aqui é seu? Aí tem que contar tudo. É uma contratação que não... Que não vem ao caso, né? Não cai nisso não, gente. Ah, não entra nisso não. Pelo amor de Deus.